Todas as escolas do município de Rolim de Moura realizaram nesta manhã atividades alusivas ao aniversário da cidade. Os eventos marcaram o encerramento das apresentações que aconteceram durante todo o final de semana. Tem escola que vai ter feira do conhecimento, vai ter gincana, tem outra escola também que vai ter um outro desfile. E isso quer dizer, a gente quer trazer a importância da nossa cidade, a história do nosso município, esse momento, e também trazer os pais para junto dos seus filhos, que o momento da escola no aprendizado é também ter o pai, a mãe ali acompanhando, a família, porque isso mostra para a criança a importância que ela tem na vida de todo mundo. Então significa que ela consegue trazer também outros valores, resgatar esses valores. As escolas retornaram às aulas na segunda passada e já começaram as atividades preparativas. Daí na quarta-feira nós começamos as comemorações do aniversário da cidade em frente à prefeitura com o momento cívico. E hoje é o encerramento. Então, nas duas escolas municipais vão ter alguma atividade diferente. Somente a escola Maria de Fátima, que vai ser na parte da tarde. Mas agora pela manhã, desde o distrito de Nove Estrelas, as duas polos, estará desenvolvendo as atividades assim. Na escola Balão Mágico, várias homenagens foram feitas, inclusive aos pioneiros do município. Foi legal, a gente contemplou algumas categorias, representou algumas categorias da cidade. As professoras, não só os professores, todos os funcionários da escola estevam empenhados, confeccionando as coisas durante a semana. E hoje também no dia, todos acompanharam ali lado a lado com as crianças, mostrando, incentivando e falando. Na sala foi trabalhado, o que não deu tempo de trabalhar porque foi só uma semana. Elas vão trabalhar ainda sobre a história de Rolim de Moura, desde o começo até agora. Então, assim, é uma história até muito interessante, as crianças vendo os vídeos documentários, e eles acham muito interessante como era, porque nas fotos, inclusive vocês fizeram documentário, mostram os locais como era antes, então assim, eles acham muito interessante. Então, assim, é um momento muito, é um momento ímpar para a gente, enquanto morador da cidade, fazer essa comemoração dos 36 anos de Rolim de Moura. As autoridades do município, além de serem homenageadas, também foram prestigiar o evento. Parabéns aqui a Heloides, a Lóia, que é a diretora do Balão Mágico, que se propôs aqui a atividade externa que nós teremos hoje com a escola Balão Mágico. E depois, todas as escolas do município têm uma atividade interna, eu quero ver se frequento todas elas, né? Mas, 36 anos, Rolim de Moura, jovem cidade, aí parabéns a cada cidadão, parabéns aos desbravadores que vieram há 30 e poucos anos atrás e parabéns a quem hoje reside aqui. Rolim de Moura, eu digo a vocês o seguinte, é uma das cidades hoje que mais cresce no estado de Rondônia, Rolim de Moura é uma das cidades que mais tem obras no estado de Rondônia e as empresas daqui estão ampliando seus comércios, sua geração de emprego e as empresas de fora estão vendo Rolim de Moura com bons olhos e vindo investir aqui. Então, parabéns Rolim de Moura, parabéns aos cidadãos de Rolim de Moura. Nós hoje podemos resgatar, olhar um pouco da história, né? Reviver a história, melhor dizendo, é importante as passagens, todos que contribuíram com o progresso de Rolim de Moura. Nós sabemos que Rolim de Moura passou mão a mão de pessoas que iniciaram com os cacaeiros, naquele momento, que acreditaram no município de Rolim de Moura e hoje para chegar onde chegou. Nós entendemos que essa iniciativa do Poder Público Municipal de fazer essa semana cívica e hoje encerrando com esse desfile da Escola Balomágica, também agradecer todos os profissionais da educação envolvidos em nome da professora Ilô e também dos outros colégios do município que estão aí também participando desse evento. Então, para nós de Rolim de Moura, que hoje como representantes do Poder Legislativo são muito felizes em participar desse momento. Eu que estou aqui revivendo também o passado. Cheguei em 83, 83 não teve desfile, mas 84 já teve um desfile que nós participamos, naquela época era aluno do Colégio Cândido Portinari. Então, nós tivemos aí hoje, estamos resgatando os valores e aquilo que foi importante para o crescimento, mãos a mãos, em Rolim de Moura. O evento teve início ainda na Avenida Fortaleza, na frente da Escola Balomágico. Em seguida, as crianças realizaram um curto percurso e voltaram para a escola, sendo que os pais também os acompanharam. Sua filha também participou desse evento, né? Sim, participou. Ela é da Escola Balomágico, do pré-2, da professora Marisete, e ela veio participar, sim. É muito importante para as crianças, né? Saber como é que é a cultura, né? A nossa cultura, como ela começou. É interessante porque cria um senso de responsabilidade das crianças, né? Saber a história da criança, a história da cidade e toda a estrutura que ampara, né? É bem interessante para as crianças. Conta para mim do desfile, o que você fez aqui para participar? É, foi um desfile até ali e foi aqui. E o que mais que você fez? Desfilei e fiquei andando. Fiquei andando. E você sabe o porquê que você veio andar e desfilar aqui hoje? Não. Não sabe? Não. Porque é o aniversário da cidade? Sim. Ah, então a professora falou para você. Sim. Sim? Você gostou? Sim. Você veio comemorar hoje o aniversário? Uhum. Parabéns, Rolim de Moura. João Pedro, fala para mim como que foi participar aqui hoje. Você sabe porquê que você veio participar aqui hoje? Porque a professora Moura hoje era aniversário de Rolim de Moura. Ah, então você veio comemorar o aniversário da cidade? Sim. E o que você fez para comemorar o aniversário? Eu fui motorista de caminhão de madeira. Motorista? Sim. E como que foi pilotar esse caminhão aí? Foi legal. Parabéns, Rolim de Moura. Foi muito legal. Eu fui segurando... A gente estava segurando escrito parabéns, Rolim de Moura. Mas foi muito bom. Eu amei. Você amou? Uhum. E você quer participar outras vezes? Sim.